Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal E hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês aí, explicativo, meio polêmico, tá joia? Então antes de tudo já deixa aquele like aí se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, cara, é de graça Eu só tenho um objetivo na vida que é chegar a 100 mil inscritos, só isso, só que eu quero Então me ajude aí a chegar nesse objetivo, beleza? Então bora lá pro vídeo Bom pessoal, tô aqui com uns cartuchos de Super Nintendo Super Nintendo, você já conhece o cartucho paralelo Você já conhece o cartucho original americano Você já conhece o cartucho original japonês Mas e o cartucho Repro? Com certeza você já ouviu falar sobre um cartucho Repro, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, ó O que é um cartucho Repro? Vamos lá Você tem aí na sua coleção um cartucho original japonês Um cartucho fraco, bosta, né? Um cartucho ruim Ruim, um jogo que você não vai jogar Então o que acontece? Tem pessoas que compram esse cartucho aqui original, tá? Pode ser japonês, pode ser americano Mas geralmente o cara pega um cartucho japonês, tá? Vai lá, compra um lote desses cartuchos ruins Uns futebol, nada a ver Uns baseball Que você nunca vai jogar Aí o que eles fazem? Eles compram esse cartucho Tiram ali o jogo dele E colocam um outro jogo No chip original, tá? E colocam um outro jogo bom Por exemplo Coloca um Zelda Transforma um joguinho fraco desse aqui Num jogaço, entendeu? Um Castlevania E por aí vai, né? E eu tô aqui com um exemplo, ó Tô com um exemplo aqui de um Super Metroid, ó Esse cartucho aqui, ó Ele é um cartucho Repro, tá? Você olha aqui, ó Ele tá com a carcaça toda original, tá? A label não é original A label é refeita E quando você abre o cartucho Inclusive esse daqui Ele pode pegar até muitos desavisados, né? Desinformados Que pega ali o cartucho Só olha aqui, ó Se tem Nintendo Acha que é original Porque tem Nintendo escrito aqui Fala, ah, é original Mas não é, gente, ó Olha só o trampo que os caras fazem Deixa eu dar um zoom aqui, ó Olha aí Esse daqui, ó Se eu não me engano O nome disso aqui é Prom, tá? Eles colocam uma outra reprogramada Tá? Então aqui, ó Esse aqui é um cartucho original Tá vendo aqui, ó Nintendo Ele é um cartucho original De um joguinho que era fraco Provavelmente E eles foram e colocaram Uma programação aqui, ó De um jogo melhor Que no caso é um Super Metroid Olha aí, ó É um cartucho original Você tá vendo aqui, ó Um chip original, tá? Mas ele tem esse retrabalho aqui, ó Então eu abri aqui, ó Pra vocês verem a diferença, tá? Essa daqui É onde vai o jogo aí, né? E aqui, ó Onde vai da repro Olha aqui da original E aqui da repro, tá? Uma vantagem de você ter Um cartucho repro Seria que ele tem uma base Original Então é um cartucho Que ele vai durar bastante Uma outra vantagem também Seria que Você tendo aqui um Um jogo Que alguém colocou Então ele pode ser um jogo Legendado em português Entendeu? Então vai ser uma mão, uma roda Você jogar aí um RPG Um Zelda Um Chrono Trigger, por exemplo E ele todo legendado em português Essas são uma das vantagens De você ter um jogo repro E também o custo dele, né? Que você vai pegar um jogão, assim Que se você fosse pagar um original Seria 300, 200 reais Um jogo repro Você paga aí De 50 A 150 reais Então Essas seriam as vantagens De você ter um jogo repro Aí na sua coleção Então essa daqui é a ideia Do cartucho repro, né? Do chip repro Do jogo repro Quando você vê lá um anúncio Ah, Super Metroid Original repro É controverso, né? Como vocês viram aí É um cartucho aí Do chip original Que fizeram aí Tem umas empresas Que fazem isso, entendeu? O cara tem a maquininha lá Coloca um chip, né? Aqui do Coloca um jogo aqui no chip E recoloca aqui Faz aí a solda Essa daqui É uma qualidade até boa A gente vê aí Uns repro Que é bem Bem feinho Tem uns fiozinhos Saindo por aqui Tá? E muitas pessoas Fazem isso Beleza? Então isso daí Foi mais pra ajudar A galera que tá colecionando Agora Surgiu uma dúvida Lá Um rapaz entrou em contato Comigo Falou Ô, mano Que eu anunciei isso aqui, né? Ô, desculpa Anunciei Essa daqui, né? Que era a Super Metroid Faz Super Metroid Repro Aí teve dois Que entrou em contato E falou Ô, o que é repro? Aí eu tive que explicar Tudo certinho Então eu achei que seria interessante Trazer um vídeo Porque essa dúvida Pode ser a dúvida De outras pessoas E elas ficam informadas Depois desse vídeo Tá jóia, gente? Então o vídeo de hoje Foi essa dica aí Mais pra frente Eu vou Vou dar mais dicas, né? Por exemplo Pra você identificar aí Um cartucho Original De um paralelo Beleza? Mas é só mais pra frente Beleza? Então assina o canal aí Que vocês vão ter essas dicas aí Mais pra frente Beleza? Valeu, galera Um forte abraço Pra você que não me conhece Sou um colecionador E revendedor de videogame Se precisar de videogame Pra poder aumentar Sua coleção Por exemplo Tem aí os links Na descrição Beleza? Então Espero apontar de vocês E vamos aumentar A coleção Tchau